E aí galera ó, eu vou pedir aqui um favor para vocês aqui agora, e vou abrir isso aqui para vocês, e que que é isso aqui ó, isso aqui é nossos brinquedinhos do dia a dia aí, mas eu tô, eu tô proibido brincar galera esses dias, mas ó, não é isso aí que eu quero falar para vocês não, galera é o seguinte ó, eu quero pedir uma força para cada um aí, que acompanha o nosso vídeo aí, se vocês puder, se vocês não puder, eu tenho 28 dias galera, 28 dias, é muito pouco tempo, Meu vídeo tá todinho no vermelho, no vermelho por exemplo, que que é vermelho, vermelho ele tem visualização, e não tem duração de vídeo, por exemplo, um vídeo de 5 minutos, ele não tá vendo, ele não tá visto, sendo visto ele inteiro, então se vocês puder ver aí galera, puder ajudar nós aí nesses vídeos, tipo se o vídeo for de 2 minutos, vocês assistirem tudo, se o vídeo for de 4, 5 minutos, se vocês não querem assistir, deixa ele rodando, Pelo menos para me ajudar aí galera, se não, vai chegar uma hora aí ó, com a conta do Youtube, vai ser removida, aí a gente tá fazendo o que pode para ajudar vocês, ó, o que que acontece, aí eu não vou, se perder o canal galera, eu, eu gosto muito de todo mundo aí, aí, trato meus inscritos aí como, como qualquer pessoa normal para mim, que esteja aqui do dia a dia, então, quem puder aí, dá essa força para nós aí ó, quem puder acompanhar o vídeo do começo ao fim, Acompanha aí ó, se não, já já o canal vai por água abaixo, eu tenho 28 dias para tentar arrumar isso daí ó, se eu não conseguir arrumar isso daí, que que vai acontecer, a conta, o Youtube vai suspender a conta, E acredito ó, acredito eu, que quem tem dinheiro para pagar, vai ser mais fácil, e quem é os amigos aí, que não tem condição de pagar para mexer no motor, ou fazer uma coisa, fazer outra, vai ter que pagar, porque daí eu não vou abrir conta mais galera, Tô tentando avisar todo mundo ó, não sei se eu tô agradando todo mundo, que que nem diz a história dos mais velhos né, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, eu não vou conseguir agradar todo mundo, Mas, pelo menos aí, quem tiver passando ver o vídeo da gente aí ó, deixa rodar aí, deixa ver o vídeo inteiro, beleza, a gente agradece mesmo aí de coração ó, muito obrigado a todo mundo aí, que tá se inscrevendo aí, tá dando essa força, tá, tá tendo bastante amigos se inscrevendo galera, tem, todo dia tá aumentando aí, graças a Deus, não posso reclamar disso, Mas, vai chegar uma hora galera, que do jeito que tá indo, a conta ela é monetizada, então, o Youtube tá me cobrando isso daí, então, se vocês puder dar uma forcinha para nós, deixar o vídeo correr do começo ao fim, e poder tocar aí, ó, compartilha esse vídeo aí galera, tô precisando de uma forcinha de vocês agora, Se vocês querem me ajudar aí ó, vou agradecer muito, para não perder a nossa conta aí, é só isso aí, é um recado ó, isso aqui galera, é uma serramenta de torno ó, vou abrir aqui para vocês, ó, chegou aqui agora, vem cá Juan, filma aqui para mim, Vamos abrir, filma de cá ó, desse lado aqui, de onde eu tô, do lado direito Vamos ver, vamos ver se é o que nós pediu galera, vamos ver se é a serramenta certa que nós pediu, que eu não sei nem pedir isso aqui, eu sou, eu sou burro com essa coisa Às vezes nós pediu, às vezes nós pediu a serramenta do torno, vem uma 12 né, uns 38 aí, é brincadeira galera, nós não precisa disso não, o nosso Deus é mais forte Rapaz, o trem vem bem lacrado hein, aí é, para que isso tudo? Vou meter a faca na orelha dele aqui, que ele já, aí galera ó, é isso aqui ó, que nós precisava, eu peguei das mais baratas galera, eu não peguei das mais caras, mas caras é o seguinte, eu já vou explicar aqui rapidinho para vocês como é que é Bom, pelo menos eu acho que é também, nem sei se é A faca cortando não tá, mas ela tá parecendo facão Aí galera, isso aqui ó, rapaz vem serramenta demais Vem serramenta até que não era para vir, era para vir 10 galera ó, era para vir 10 serramentas ó Ó 3, no caso 6, 7, 8, ó 10, 12, 14, é isso mesmo né, 14 né, 16, 18, 20 ferramentas galera, ó, vem 10 a mais Bom, tem que colocar ali no papel ali também, se tá certo, se tá errado Aí galera, isso aqui ó, muitos aí, muitos aí sabem o que é isso, para que não é isso Ó, essa daqui é aquela ferramenta de fazer rosco ó, essa daqui é a ferramenta de fazer rosco, eu vou tirando elas aqui Essa faca de cortar pão aqui só serve para cortar o pescoço do cara, bicho, tá doido Vem cá Juan, deixa eu passar no teu pescoço para ver Aí galerinha, isso aqui é quando você vai fazer um Que você acaba de fazer um, depois eu explico lá no turno lá para vocês, que é mais fácil Isso aqui é só para nós, vem bastante ferramenta repetida aqui ó Depois eu arranco umas, na hora que eu puder mexer com solda Eu arranco essas ferramentinhas aqui ó, essas castanhinhas delas aqui, solda e outra Tá vendo ó, ó, ferramenta muito igual, então complica para nós aí Mas a gente gosta de mexer com esse tal de torno Aí ó, essa daqui é outra ferramenta de fazer rosca também ó Essa daqui é de fazer rosca por fora, essa daqui é de fazer rosca por dentro Sei lá se é interno, interna, como é que fala, eu não entendo desse trem Não sei, para que passar tanta fita Essa daqui galera, essa ferramenta aqui seria um bedame ó Essa daqui ó Essa daqui acredito que vai ser uma outra ferramenta tipo um bedame Minha ferramenta estava já indo para o zinagre já Falei vou deixar acabar não, para depois comprar Não depois parece servir, se a gente deixa de ganhar dinheiro porque não tem a ferramenta Se bem que esse dia agora eu não estou podendo trabalhar Deixa eu só tirar mais um pouco aqui Deixa eu tirar outra ferramenta de rosca igual ó No caso essa aqui ó Essa aqui e essa aqui ó É a mesma Para um pouquinho eu vou, deixa eu desencapar Aí galera ó Duas ferramentas de fazer rosca Quer ver? Duas ferramentas de fazer rosca Mais outra ferramenta de fazer rosca Ó Duas de fora e duas de dentro ó Essas duas de fora Duas de fora, não caso, duas de dentro e duas de fora Aí tem dois, dois bedamin ó Dois bedamin Aí tem essa outra ferramentinha aqui ó Que é de fazer De fazer cava para Para trava, apanhar trava de alguma peça no lugar Essas aqui já é ferramenta de debaixo ó Para debaixo das peças No caso olha o tanto que veio ó Dessas de debaixo De uma, duas, três Quatro No caso está vindo seis Que é as mais usadas galera Essa daqui também é outra de De debaixo Igual essa aqui ó Ó Duas, duas Duas e duas E no caso ó Duas e quatro ó Ó Essas aqui galera Essas aqui as que eu mais uso no caso Para serviço aos que eu mais uso Essas duas aqui já usa mais pouco Eu até tenho Eu tinha comprado da outra vez Eu até tenho dela ainda guardado Então essas daqui usa pouco Essas aqui eu uso pouco Essas aqui eu também uso mais pouco Agora quando eu preciso fazer rosca Essas aqui já usa mais E essas outras duas usa mais Agora de Serviço mesmo ó Essa daqui tanto você faz rosca Por dentro na peça assim ó Quanto você faz desbaste Entendeu? Eu estou ficando por aqui galera Espero que vocês tenham entendido O recado da gente aí E puder ajudar A gente agradece muito ó Deixa eu ver se eu consigo pegar melhor E é isso aí galera Estou ficando por aqui ó Espero que tenha entendido E outra Quem puder compartilhar Compartilha aí com todo mundo Beleza galera? Estou indo nessa Fui E aí E aí E aí E aí E aí